Estimados amigos, salve Maria Imaculada! Hoje vamos falar novamente de livros aqui no canal. Selecionei algumas obras sobre a Idade Média para as pessoas não dependerem desses canais que ficam dizendo mentiras anti-históricas sobre o medievalismo. Sim, porque você tem aqui no YouTube certos canais que ficam misturando achismo com opinião vazia. Realmente esses canais que falam de tudo quanto é tipo de assunto. De tudo quanto é tipo de coisa. Aí as pessoas vão lá, acabam utilizando esses canais como uma espécie de referência histórica e também acabam tendo como base coisas totalmente anti-históricas. Mas vamos aqui trazer algumas dicas de livros para as pessoas começarem a estudar o medievalismo. É muito importante isso. Mas antes, os abraços do vídeo! Abraço para o padre Pedro Paulo da Arquidiocese de Florianópolis. Felipe Silva do Recife, paróquia de Nossa Senhora da Conceição. Lucas Sena também do Recife. Carlos Sobral de Aracaju da paróquia São José de Ancheta. Paulo Vitor Bonifácio, aqui de São Paulo, capital. Professor Matheus Wolf, de Cianorte, Paraná, do Departamento de História da UEM. E o Paulo Vasconcelos, de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Se você quiser participar aqui do quadro dos Abraços, deixe o seu nome e a cidade de onde você me assiste. A ver, selecionei algumas obras sobre o medievalismo. Questões que vão direto às fontes. Questões que vão direto ao assunto, gente. Não adianta pegar aí por terceiros, principalmente desses canais aí. Se você quiser aprender realmente o medievalismo, aprender sobre a Idade Média, alta e baixa Idade Média, sobre os períodos históricos medievais, quando começou e quando terminou, as teses a respeito disso daí, as pesquisas que foram feitas dentro do campo historiográfico, você tem que ler. Tem que ler. Eu recomendo primeiramente esse livro aqui, que eu já cheguei a falar várias vezes sobre ele, da professora Daniela, História Medieval do Ocidente. É um livro que traz o assunto diretamente. Ele tem aqui 120 páginas. Isso aí é uma introdução, gente. É uma introdução para você conhecer a questão da Idade Média, do feudalismo, o comércio, as construções, a influência da Santa Igreja Católica. Está tudo aqui. Tudo aqui. E ela utiliza, olha, grandes autores. Desde o Franco Júnior, o Le Golfe, o Durby. Ela utiliza todo mundo. Tem até aqui dentro das referências bibliográficas de cada capítulo. É muito interessante essa obra. Agora vamos para os franceses aqui. Regine Pernouat, Idade Média, o que não nos ensinaram. Também é um livro que eu recomendo para quem está começando os estudos. Porque Regine Pernouat, nessa obra, ela vai responder muitas dúvidas comuns que as pessoas têm sobre o medievalismo. Sobre a Idade Média. Inclusive desfazer certas mentiras que contam sobre o medievalismo. Está aqui nessa obra. Regine Pernouat, que foi uma grande historiadora do século XX, dentro da França. O Le Golfe. Eu falei dessa obra aqui no último vídeo. A Civilização do Ocidente Medieval. Eu trouxe mais duas do Le Golfe aqui. Vale aqui reforçar ela. É muito importante. Que trata sobre as bases do medievalismo. Muito bom. Ó. Heróis e Maravilhas da Idade Média do Le Golfe também. Peguem lá. É importante. Aqui trata muitas questões da vida cotidiana da Idade Média. Bem como os personagens históricos. Que sempre são tratados. Por exemplo, é o Cid. E tem uma obra do Le Golfe. Homens e Mulheres da Idade Média. Que é uma obra grande também. Que ele trata isso daí. Eu não trouxe aqui. Mas também é muito boa. Mas a primeiro momento leiam essa. Eu recomendo ler essa primeiro. Le Golfe. E aqui, mais uma do Le Golfe. Para uma outra Idade Média. Tempo, trabalho e cultura no Ocidente. Aqui vai falar, no caso, como que era tratada a questão do trabalho. Como que era tratada a questão dos costumes medievais. A vida dentro do medievalismo. E olha só quantas referências o Le Golfe cita. Olha só, gente. Eu sempre falo aqui. O importante, além da questão da pesquisa. É citar as referências bibliográficas. Esses autores, eles citam referências. De onde que eles fizeram tal estudo para chegar a tal conclusão. Eles não saiam por aí com achismo, com opinião vazia. Não. Eles deram um início. Eles arrancaram de um estudo. Que eles começaram a fazer toda a questão metodológica da pesquisa. Até chegar a esse resultado. E foram, claro, fazendo deduções. Retirando coisas que não tinham nada a ver. Foram reduzindo questões e hipóteses. É assim que trabalha o historiador. Ele não trabalha com achismo. Com opinião vazia. O historiador sabe a diferença entre resumo e resenha. Então, esta que é a questão aqui que eu tenho a dizer para vocês. Nós vamos conviver com muitos livros por aqui. Eu vou gravar mais vídeos aqui. O dia que eu não fizer um vídeo sobre a questão teológica. Sobre a questão respondendo alguma coisa sobre a igreja católica. Eu vou gravar um vídeo falando sobre livro. Para as pessoas que gostam de ler. Principalmente. É necessário ler, gente. É necessário. Quer aprender, tem que ler. Não existe outra forma de compreensão sobre certos períodos históricos. E tem que, claro, ler bastante. E pode assistir alguns vídeos também como complemento. Eu tenho aqui as mini-aulas sobre a Idade Média. Se você quiser assistir também. Baseado nessas obras. Sim, nessas obras. Que eu utilizei. Então, tem uma fonte bibliográfica aí. Nós não estamos tratando com achismo sobre tais períodos. Não. Então, aí a diferença de quem realmente pesquisa, vai atrás de quem trabalha com achismo. Com opinião vazia, faz piadinha sobre período medieval. Piada, inclusive, sem graça. Não tem nada, assim, de interessante falar isso. Tá bom? Gente, se inscreve no canal, por favor. Faça parte do nosso grupo no Telegram. O link está abaixo na descrição. Se você precisa falar comigo. Arroba Ribeiro Católico nas redes sociais. Tá bom? Forte abraço. E que Deus salve Maria Imaculada. Reze bastante. Até a próxima. Tchau.